Hoje é o último dia da janela, da negociação pra terminar de montar o Papão. Serão os primeiros seis meses depois de mais de 20 anos fora da Série A. Cara, isso aqui é muito incrível. O que a gente tá conseguindo fazer com o Papão vai ficar pra história. E a gente vai ter que contratar, nesse episódio, zagueiros e volantes. Vamos resolver a parte defensiva. O que não der pra contratar agora, a gente guarda dinheiro para o meio da temporada pra tentar ver como o time vai se comportar. Vai estar na parte de cima da tabela ou na parte de baixo. E os comentários de vocês. Vamos lá, então, resolver a questão da zaga. Sobre a numeração, eu já falo, cara. A gente vai ter que dar uma mexida na numeração aí. E quem sabe essa camisa 7 seja utilizada por alguém muito especial aqui no clube. Só pra olhar o nosso time, nós temos aqui muitos jogadores na frente e muitos jogadores no meio. Mas ainda nos falta um volante, uma capacidade de marcação melhor. E nos falta zagueiros, certo? Goleiro tá ok. E meio de campo também tá ok. Eu trouxe os dois meias porque o João, o Leandrinho e o Ronaldo vão sair. Então a gente vai perder três meias aqui, ó. Então eu já trouxe logo dois. Thiago Pikachu vai continuar como ponta, tá? E Vinícius Leite deve sair também junto com o Dalberto. Barleta pode jogar na ponta esquerda ou de SA. E a galera me pediu muito o Biel do Bahia. Mas o valor dele não é muito convidativo. A gente vai ver agora. Mas um cara que a gente precisa substituir é esse homem aqui. Eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais. Fala a verdade, Paulão. Fala a verdade. Jovem promessa com 37 anos. Atacante surpresa. Pra destruir toda a nossa zaga e sair correndo como um maluco. Pra que agredir? Tapa o ataque e deixando a zaga completamente exposta. Se você tem esse estilo de jogo no seu atacante, seu zagueiro, por favor, nunca coloque isso. O cara vira simplesmente maluco. Nós temos aqui o Poveda, que é o jogador que eu vou trazer agora. Por que ele e não o Deivinho? Porque o Deivinho tá custando 14 milhões e não o valor de uma coxinha. Então vamos de Poveda. Tá muito mais próximo da gente. Binho, Deivinho vai vir? Vai. Meio da temporada a gente vai pegar o dinheiro pra trazer o Deivinho. Então vamos lá. Vamos de Poveda. O cara vai se apresentar 3 milhões e meio de salário e 278 mil. O cara tem 25 anos. É excelente. Vem pra posição ali. Que a gente tá precisando. Porque eu só tenho o Ribamar e o Mário Sérgio. O Alberto vai sair. O Vinícius Leite também vai sair. Então todos esses nomes aqui. O Bruno Alves também vai sair. Então daqui vão sair 4 jogadores. A gente precisa contratar. Da Alberto liberado por vocês por 11.5 milhões. Atenção. Atenção, atenção. Eu tomei uma decisão. Uma decisão séria. Pode mudar. Níveis aqui do Papão. O que aconteceu? Olhando essa notícia. Rodrigo Caio do Flamengo aos 30 anos de idade não renova. Ele já confirmou a sua saída no final dessa temporada. E com 30 anos provavelmente ele vai jogar em algum outro clube aqui ainda do Brasil. Papão em Ascensão tá montando um projeto. Como eu não tenho certeza. E eu não tenho dinheiro suficiente para trazer o Rodrigo Caio. Eu resolvi tentar fazer o empréstimo de um ano. Para ver se vale a pena para o Papão manter o Rodrigo Caio aqui. Se ele vai trazer torcida. Se ele vai melhorar a nossa zaga. E eu coloquei uma opção de compra. Para ver se depois a gente vai decidir se ele fica ou não. A intenção é o seguinte. O Rodrigo Caio tem um salário de quase 10 milhões no Flamengo. Eu consegui mandar para ele 6 milhões. 6 milhões seria o salário dele. Só que a gente não vai pagar esse dinheiro. Só se eu contratar ele. O que eu vou pagar para ele é 13 milhões para ele jogar um ano no Papão. Já que ele saiu de lá. Tá sem clube. Tá sem nada. Um ano no Papão por 13 milhões. No final desse um ano a gente pode fazer uma contratação dele na casa dos 7 milhões. Eu posso renegociar esse valor ainda. E pagar um salário de 6.6 milhões. Isso vocês vão decidir. Vocês vão analisar se o Rodrigo Caio vai jogar bem aqui no Papão. Se ele vai evoluir ele ainda tem aqui no jogo 29 anos. Ele acredita que ele evoluiu até a casa dos 30, 31. Então acho que ele vai bater no máximo uns 80. Talvez 81. Ou talvez nem isso. Fique 78 mesmo. E a gente não paga o salário. Não precisa gastar dinheiro para o salário. Só que a nossa transferência vai embora. Porque a gente vai ter que pagar para ele aqui. Então Rodrigo Caio vai vir para o Papão por empréstimo. Um ano. Esse é o zagueiro que eu resolvi trazer por conta de toda a situação que ele está passando na vida real. Já confirmada. Ele é um líder nível 3. Provocador. 78. É um cara que joga pela direita. É um cara que joga como volante até. É rápido. O grande problema do Rodrigo Caio são as lesões. É por isso que eu tenho medo dele aqui. Vamos ver se ele vai render. Aparentemente 13 milhões para mim está suave para pagar por ele. E não precisa pagar a salário. Então. Rodrigo Caio. Bem-vindo ao Papão. Sua história no São Paulo. do Flamengo foi inscrita. Já tem 30 anos. Acredite no nosso projeto. Que você vai dar a volta por cima. Eu posso garantir que você vai ser um excelente jogador para a gente. Saíram ali do nosso bolso 13 milhões e meio por um ano de empréstimo. Isso mesmo. Aleluia. 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 Uh. Que tristeza. Paulo. Saiu dali. Mas quer ficar um pouco preocupado ainda. Paulo. Voltou para a zaga. É preciso deixar em uma zaga, cara. Eu só tenho ele e o Wanderson. Então não tem muito o que fazer. Rodrigo Caio está por um ano emprestado. Camisa número 6 ainda. Dá para ajustar a camisa. E a gente ainda precisa trazer aqui um ponto esquerda. Enquanto o Barleta está jogando invertido aqui. De segundo atacante. Ele vai jogar nessa posição. E o Iago Pikachu nós decidimos que fez uma boa dobradinha com o Mayuton. O Mayuton é excelentíssimo. Então assim. Não tem como tirar o cara do time. E também o Iago Pikachu. Não tem como. Vocês viram no primeiro jogo. O cara já fez. Já destruiu. Então está tudo bem aqui. Acho que na esquerda precisa ter uma função boa aqui do gelado com o Barleta. E aqui temos o Gustavo. Aí a gente precisa decidir se o Chico vai ser o titular. Se o Robinho vai ser o titular. Isso aqui é com o tempo. Nos sobrou pouca grana agora. Só 13. Sobraram 9 milhões para salário. E 3 milhões para transferência. Nossa meta é conseguir um dinheiro maior. Para trazer o Daverson. Está no meio da temporada. O Deivinho vem no meio da temporada. Nós temos três atacantes. Ribamar, Deivinho e o Poveda. Esses três aí que a gente vai usar nessa temporada. Saíram o Dalberto e saíram também o Artilheiro do Amor, Wagner Love. Então três centro-avantes para mim está muito bom. Tem muito esquema para a gente fazer. Rodrigo Caio está por empréstimo finalizado. A gente ainda consegue trazer o zagueiro do Juventus, Danilo Bosa. Ele tem 25 anos e tem 77 de overall. Tem uma cabeçada, chute com o pé e espírito guerreiro. Dois jogadores para o meio da temporada. Biel, do Bahia, ponta esquerda. Esse jogador aqui tem um salário de 4 milhões. E o valor dele na casa de 3. A gente consegue contratar ele. Gustavo, a galera me falou que jogava no esporte. Está aqui com 19 anos. E Rodrigo Caio chega com a camisa do Papão. Bonito pra caramba ali. Vamos às numerações para fechar a janela de transferência. Vamos lá então. Numeração aqui do Papão. Kaique França. Número 1. Mailton. Número 2. Wagner. Número 3. Rodrigo Caio. Número 4. Volante que a gente vai contratar no meio da temporada. Número 5. Está sem ninguém. Rodrigo Gelado. Passa seu lateral esquerdo ali com a camisa número 6. Camisa número 7. Por enquanto ninguém está sendo digno de usar essa camisa. Vamos ver se no futuro alguém pode usar. De repente tem uma camisa especial para a Libertadores. Coloquei o Otero que joga no meio de campo com a camisa número 8. Depois o Mário Sérgio. Eu ainda acho que ele ajudou muita gente. Fez o gol que classificou a gente para a Série B. E também fez os gols que classificou o Papão da Série C para a B. Ainda continua com a número 9. Por mais essa temporada. Ribamar passa a ser a camisa 99 no lugar do Artilheiro do Amor. Então Ribamar 99. Gustavo. Nosso melhor jogador aqui. A B. E 12. Que estamos mais apostando. Ele tem 19 anos. Vai usar a camisa número 10 ali no meio de campo. Gabriel Poveda. Além de ser um atacante sem travante. Vai usar a camisa número 11. Tiago Couto fica com a 12. E aí vem os demais jogadores aqui que estão jogando. O Barleta vai ficar com a 21. Ponta esquerda ou ponta direita. E a do Pikachu. A camisa dele oficial é a camisa número 22. Então eu vou deixar ele com a 22. Se no futuro ele vai ser a 10. Ou ele vai ser a 7. Nós vamos decidir juntos. Beleza? Mas por enquanto 22. Coloquei o Wanderson com a 23. Bruno Alves. Tiago Coelho. Aqui estão os outros jogadores. E Paulão. Querido Paulão. Jovem Promessa. 39. Essa é a numeração para esses 6 meses. Se vocês tiveram que fazer alguma modificação. Me falem. Porque fechou a janela. Vou guardar a grana para o meio da temporada. Contratar bem. Nessa temporada a gente veio com o Rodrigo Caio. Boa contratação por empréstimo. Vemos com o Gustavo. Contratação excelente. Otero. Contratação excelente. E Iago Pikachu. Contratação excelente. Então foram 4 jogadores que chegaram para reforçar o time. Liberou o Vinícius Leite. Que tem 32 anos. E está aqui por 1 milhão e 800 por São José. Então vai sair Vinícius Leite. Vai cair mais uma grana para a gente. 5 milhões e mais um pouquinho para salário. Ronaldo Mendes também aos 32 anos. Não está tão bem assim. Mas em 27 partidos ele fez 6 gols e 4 assistências. Até que foi um número razoável. Participou bem aqui. Quando ele entrou ele realmente fez a diferença. Mas está saindo ali por 2.200. Vai liberar mais um atacante. Mais um jogador que está saindo. Entrou 1 milhão e 300 para a gente. E entrou mais 2 milhões. 7 milhões e pouco. Tem mais alguns jogadores na lista para sair. Mais 4. E devem sair no meio da temporada. Com mais tempo. E aí a gente vai buscar o Davidson. O nosso terceiro atacante. Reino do Rodrigo Caio. Zagueiro defensivo. Wagner. Zagueiro ofensivo. Nada de atacante surpresa como o Paulão ali. Zagueiro ofensivo para o Mayilton. E também para o Gelado. Gustavo está como armador. Os nossos entravantes estão como artilheiros. O Poveda e o Ribamar. Bom. Para jogar contra o Cruzeiro aqui. O que eu estou pensando? Em colocar o Ribamar jogando nessa posição. Ele pode jogar centralizado. Ou o Poveda pode jogar aqui também. Com essa função. O Barleta vira um reserva de luxo aqui. Das posições. Mas vai entrar todo o jogo o Barleta. Só se ele não estiver bem. No lugar do Pikachu. No lugar do Ribamar. Ou ainda no Poveda. Aqui no meio de campo também. Estou testando o Otero. Mas pode ser que o Chico Kim seja titular. O Otero só entra para bater as faltas. A gente precisa decidir. E eu coloquei por enquanto o Robinho. Eu tirei o Robinho para colocar o Giovani. Para dar mais segurança para a gente. Jogando na função de volante mesmo. O Robinho passa a ser ali. Um reserva para a gente colocar aqui no meio de campo. No mais o Drugo caiu 10 para a direita. O Pagno e o Ronaldo caiu 8 para a esquerda. Gelado e Maiu. Bom. O Gelado não tem. O Gelado não tem reserva altura ainda. Então. Mesmo que ele esteja mal. Eu vou deixar ele jogar ainda do mesmo jeito. Então vamos lá. Então contra o Cruzeiro. A gente tem que vencer eles. Copa do Brasil. Para você ligado na Globo. Estamos no Mineirão. O som do estádio está bom. As duas torcidas agitadas. Se a gente passar aqui a estreia do Rodrigo Caio. A numeração está toda correta rapaziada. Se tiver que mudar mais alguma coisa. Me diz nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal. Para não perder os vídeos. Essa semana acho que a gente vai ter dois vídeos por dia. E continua batendo aquela meta de likes aí. Então. Então. Então para confirmar esses dois vídeos por dia. Então para confirmar esses dois vídeos por dia. Já vamos bater a meta de likes que está aparecendo aí. Vocês ajudam demais aqui. E ajudam esse time maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da numeração. É assim que eu imaginei o time. Vamos lá. Junto a gente contratou o Otero. Foram quase uma das coisas muito boas. Vamos ver se o Rodrigo Caio vai segurar aí, cara. Vamos ver se a gente consegue reconstruir a carreira do Rodrigo Caio aqui, mano. O Rodrigo Caio é um jogador que eu gosto muito, assim. Infelizmente ele... Ah, o Caio tem problema de lesão. É uma desgraça, velho. Enfim. Então a gente tem que relevar isso aí. Está por empréstimo. Emprestar por um ano. É uma grana boa. Pagar. E vamos ver, cara. Ó. Só de ver o Rodrigo Caio não avançando, cara. Já me dá uma alegria. Ó, já me dá uma alegria. Esse cara aqui tem que contratar. Boa. Boa. Já valeu. Já valeu a graninha. Só de não ver o Rodrigo Caio avançando já ajuda a gente. A gente precisa fazer um gol no Cruzeiro, hein. A gente está sendo eliminado na Copa do Brasil de novo na primeira fase. Vamos lá, Poveda. Vamos mostrar para todo mundo o que. Ah, não pode perder. Ó. 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 Ó, Rodrigo. Eita, Laia. Mano, é bom demais ter um zagueiro assim. Desculpa, Paulão. Desculpa, Paulão. Mas, ó, zagueiro... Ó, zagueiro. Você toca? Ó, 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 ó. Zagueiro fica ali, ó. Dá a opção de passe e fica parado. Não vira atacante, não, Paulão. Vamos lá, Maílton. Trabalhar aqui. Maílton. Passou o cruzamento. Olha lá. O Ribamar, ele ainda vai fazer aquele gol de bike. Eu tenho certeza, mano. De bike, de vôlei. Eu tenho certeza absoluta. E Ribamar ainda vai deixar o dele aqui, velho. Bora, Maílton. Bora, Maílton. Passou. Passou, Maílton. Olha o Ribamar. Juiz deu falta. Ribamar, pra fora. Era melhor ter sofrido essa falta. O cara bateu, mano. O Ribamar. Eu confiei em você. Ai, 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 ai. Ai, Wagner. Vamos. Cara, perigoso. O Matheus é ele mesmo. A gente usou lá atrás. Mas não pode deixar chegar Rodrigo Caio em cima dele. Cruzamento. Tô aqui. Boa, Wagner. Leonardo. Já tô gostando da zaga, hein. Já mostrou o funcionamento melhor do que antes. Pikachu segurou. Olha o Maílton passando. Olha essa dupla. Vai. O cruzamento pra buscar o Povedo. Olha o gol. A bola vai chegando. Pênalti em cima do Povedo. Cartão amarelo. É nóis que tá no cruzamento do Maílton. A gente foi chutar. Nossa senhora. O cara deu uma tesoura no meio. Quem virou o batedor? É o Otero? Pikachu, né, cara? Especialista em... O quê? Olha o Povedo, cara. Mas vou deixar o Pikachu, né, velho? Óbvio, vamos deixar o Pikachu. Vamos. Ídolo da torcida. Vai partir, Pikachu. Pra fazer. Vamos, Pikachu. A bola bateu no jogo. Olha o gol. É o primeiro gol do homem. Vamos, Bobão. Mais um dois de dois. E a do Pikachu é o nome dele. Deu uma assistência no outro jogo. Já fez um gol de pênalti nesse. E... Cheio o pênalti. Agora vai fazer um a zero contra o Cruzeiro. Com esse resultado, a gente já está avançando na Copa do Brasil. A competição que dá mais dinheiro aqui, cara. Que dá mais dinheiro. Esse é o BO. A gente precisa de grana, cara. Precisa de grana. Ainda mais pra pagar todos esses salários que a gente tá tendo aqui. Bola do Gustavo no Mailton. No Mailton. Trabalhou na frente. Gustavão. Segurou. De novo. Jogadinha. Olha o cruzamento do Mailton. Tá pra sair esse gol de maluco, cara. Porque o Mailton pela direita é impossível tirar esse maluco do time, cara. Os cruzamentos dele são os melhores que existem na face da terra. Cara, cruza muito bem, mano. É excepcional. Pra gente dar uma mexida no time, tá na solução ali. O Povedo cansou um pouquinho. A gente vai de Ribamar lá na frente. Vou colocar o Mário Sérgio aqui, ó. Putzinho medo. Eu vou colocar o Barleta no meio, por enquanto. Pode tirar ali ainda. Dá pra colocar o Robinho também. Aqui, ó. De volante. Ele joga também de volante. E colocar o Chico no lugar do Gustavão aqui, tá? Eu quero deixar o Pikachu. Eu tirei o Povedo, mas o medo, se os caras empatarem e ir pros pênaltis. A gente tem que ter pelo menos algum cobrador bom aí, cara. Não dá pra garantir não. Substituição não tô. Então segurei uma ali. Bom. Linda bola, Gustavo. Pikachu. Tocou. Gustavo. Uma coisa que eu acho que o Gustavo precisa melhorar é a questão do chute, mano. Eu tô achando o chute dele um pouco fraco demais. Cruzeiro vem pro full ataque no desespero pra tentar passar. E a gente vai tentar matar esse jogo. Vai, Mayilton. A bola na frente. Boa, Wagner e Leonardo. Abra embaixo. Isso. Pikachu. Abriu. Ribamar. Olha o cara sozinho no meio. Ribamar tocou pra ele. Chico Kim. Segurou. Lutou aqui. Barleta pra fora. Cara, ele não acreditou, meu, Barleta. Meu irmão, dá sua perna boa, Barleta. Olha o passe do Chico Kim, velho. Ô, Barleta. Ô, velho. Caraca, mano. Se é o gol pra classificar. E aí? Dá a prensa, Ribamar. Dá a prensa, Ribamar. Eliminamos o Cruzeiro e pela primeira vez passamos. E o nome do jogo foi ele, Iago Guicachou. Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo com os nossos parceiros o ano inteiro. E você vem junto com a gente pra conferir as emoções do futebol com Itaibaba. Itaú, Chevrolet, Benegripi. Será que o nosso time vai aguentar o Grêmio de Luizito Soares? É agora que a gente vai ver, hein? Teste de fogo pra Rodrigo Caio. Eu não deveria colocar o Paulão pra marcar o Luizito Soares vai ser delícia, velho. Vai ser delícia. Vamos lá, Luanzinho do Multiverso ali. Boa, Giovani. Dá no meio, cara. Dá no meio. Aqui é papão, velho. Aqui é papão. Os caras tão meio, olha lá, um pouco na bola. Chega, Paulão! É gol do Grêmio, Luizito Soares. 1x0. Pô, se deixar girar assim, cara... Aí, ó. Girou, já era. 1x0 pro Grêmio. Colocar o Paulão pra marcar o Luizito Soares vai ser delícia, velho. Como vai sair pro jogo, né? Se ele tem... Ah, Paulão! Vai tomar banho, Paulão! Eita essa bola direito, cara! Pô, não foi nada. Bora, Pikachu. Contra-ataque. Pouveda. Vai embora. Vai, Pouveda. Ó, o cara lá na frente. Segurou. Tem dois na marcação. Tocou. Trabalhou. Não vem ninguém, cara. Se não vier ninguém, fica difícil. Olha o time do Guilherme, mano. Você é louco. Os caras têm 90 de Team Spirit. Não é possível, mano. Não consegue fazer muita coisa, não. Ó. Isso, segurou. Deu uma puxilada pra ele. Passeiro. Isso. Lindo o giro. Vamos, Mayuton. Vai, Mayuton. Vamos, Mayuton. Bota fé. Bota fé naquele cruzamento. Mayuton. O Mayuton tá amarrado, mano. Aparece pra gente o Paulão, o Andrinho do Caio e o Barleta na área. Vamos lá. Pode ser o elemento de surpresa. Cruzamento do Robinho. Olha o cara chegando de cabeça. O toque! É o que eu falei. Você pensa que as táticas não funcionam? Respeita o papão, velho. Ele é um treinacentivo demais. O Barleta foi justamente o perfeito pro papacabiciado. Tá vindo o fundo. Elemento surpresa lá. O cara surgiu no meio de todo mundo. Subiu no terceiro andar. A lá CR7. Barleta Airlines, cara. Tá tudo igual quanto o Grêmio. Cometeu a falta. Olha aí o vaceiro dos caras. A bola por cima. O Vida Gola! Suba arremato! Vira vira do patão em cima do Grêmio! Vira vira do patão em cima do Grêmio! Que virada espetacular! Por essa ninguém esperava! Olha o vacilo! Passe do Robinho por cima! O zagueiro vacilou de voleio! Já está valendo o investimento. Que passe mais gestão! Olha esse passe do Robinho! Tá de sacanagem! Tá de sacanagem, Robinho! Vira vira pra cima do Grêmio! O cara na casa dos caras, hein? Já pensou a gente eliminar o Grêmio aqui? Ih, rapaz! É demais pro Grêmio, não é não? Para a Barleta, linda a bola! Olha o Poveda! Não está impedido! Vai, Pikachu! Puxa pro meio, Pikachu! Isso! Pikachu! Que jogada, Pikachu! Vai sozinho! Tocou na frente pro Poveda! Não! Tocou nas costas! Manda a bola! Impedido! Está impedido! Boa! A Mayuton na cobertura! Que monstro, velho! Tira essa bola daí, Paulão! Chega junto! Não vai deixar chutar! Rodrigo caiu! Foi nada! Caiu sozinho! Não deixa o Soares puxado! Tocou na bola! Se não é muito roubado, cara! Olha esse Soares, mano! Está tirando, cara! Ah, vai para quem chama esse cara! Gol do Grêmio! Olha esse Luiz e do Soares! Ah, rapaziada! Isso aí! Veradinho! Eu vou pegar a bola! Isso não existe, cara! Eu tiro o dedo na marcação, porque o cara não é possível, velho! Olha o que é... Simulando, seu juiz! Simulando! O cara está dominado! Hoje não! Sim, eu vou pegar o manual! Simulando o manual total, velho! O final de Pitbull tem que gostar do cara! Vai, Paulão! Paulão! Vou te encerrar, cara! Olha isso daí! Vou pegar pra dar certo um passo! Claro que eu pego no pé do Paulão, mas olha isso daí, Paulão! Vai, Chicão! Vamos, Chico! Vamos, Chico! Vamos! Levou! Cadê o Mayuton? Cadê o Mayuton? Tocou no Mayuton! Isso! Vai, Mayuton! Aquele cruzamento, Mayuton! Os caras não deixam cruzar, velho! Os caras sabem da jogada! Eles sabem da jogada! Eles não deixam cruzar nunca! Acabou! 2x2 contra o Grêmio! Que jogo, meus amigos! Demo a vida! Demo a vida! Com o Paulão errando tudo ali, velho! Ah, meu Deus! Tem mais que o Valeu esteja bem no próximo jogo aqui! Pelo amor de Deus, velho! Tem mais que o play, ó! Dois gols e cada um com a Copa do Brasil, porra! O Globo! Já meteu 4 ali! Ciúma! Vitória também venceu! Palmeiras venceu o Fortaleza! São Paulo perdeu o Atlético Mineiro! Dois aí, hein? Ó, eu tava de final, hein? Gustavo supera as expectativas! Olha lá, hein? Ó, o moleque joga bem! Bom, o grupo da morte da Libertadores está muito longe pra gente ainda! A gente acabou de chegar na Série A, né? Nem começou o Brasileiro, o 4 do Brasil ainda! Então, assim, é um sonho distante! Sejam sinceros, o que vocês acharam do time, mano? Vocês acharam que o time tá bom? Dá pra melhorar? Vocês querem que o Ribamar jogue centralizado? Pô, Vê dá fora da área? O Barlet tem que ser titular? Tem que jogar no meio? O Chico tem que ser titular? O Otero joga mais na reserva? E aí, me digam o que vocês acham que dá pra fazer pra gente ajustar no time e como a gente pode vencer o Grêmio? A gente tem a vantagem de bater pro 0x0 ou até 1x1, tá? Por ter feito o gol, dois gols na casa deles Então, fica a critério agora a gente continuar jogando e tentar derrubar o Grêmio agora, né, cara? A gente vai de jogo em jogo em jogo até o meio da temporada, onde a gente vai fazer mais contratações Deixa o seu like, se inscreve no canal, não perca o próximo vídeo Que é, provavelmente, o vídeo dos patrocínios pra gente decidir a próxima camisa do Papão Beleza? Deixa o seu like, se inscreve, abração, foi! Lápido!